Com a criação da lei 2513-2011, ela regulamentou a lei do seguro-desemprego, mais precisamente o artigo 9, e que foi criado o Pronatec, que é o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico. O que é isso? O Pronatec visa qualificar o trabalhador e, por outro lado, visa também interiorizar curso de especialização e de formação desses profissionais, desses trabalhadores em todo lugar do Brasil. O que acontece? Hoje, com a criação, com essa lei, com o advento dessa lei, condicionou ao trabalhador receber o seu seguro-desemprego aquele trabalhador que, pela terceira vez, dentro de um lapso temporal de 10 anos, se ele for requerer pela terceira vez, para ele receber o seu benefício, ele está condicionado a participar de um curso de iniciação ou de profissionalização. Então, se ele se recusar ou se ele se matricular, mas não tiver a sua presença nas aulas do curso, ele não recebe o benefício. Pode ser suspenso ou cancelado o benefício.